... ou não vai ter mais emoção? Será que esse foi o último gol do jogo? Ah, eu falei, mas todo o espaço que dera por balando ali, tava na cara que isso ia acontecer, tava na cara. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Tchau.